Chegou o mês de julho, já passou a primeira, segunda-feira do mês e com ela os updates do OpenCore e também das Casts e tudo que faz funcionar o nosso Hackintosh. Além disso, essa migração está, entre aspas, extremamente simplificada porque não tem nada no config.plit para ser ajustado, para deixar tudo 100% redondinho, mas eu vou mostrar para vocês que nem tudo são flores, tem alguns pormenores nessas migrações. Então eu trouxe um vídeo recheado com todas as alterações possíveis que eu fui encontrando e que fui mitigando todos esses dias. E teve desenvolvimento, teve a atualização da data de ontem, teve bastante conversa no nosso Discord, teve bastante gente contribuindo. E daí eu fiz um compilado de tudo isso e trouxe esse vídeo para vocês. O método na qual eu utilizo para fazer a migração é sempre utilizando as ferramentas indicadas pelo Dortana, indicadas pelo time do OpenCore, que são pessoas que estão ali em completa sincronia desenvolvendo esse produto, essencial para os nossos Hackintosh. Eu sei que tem ferramentas como, por exemplo, a Yocat, tem até mesmo o OC Configurator, só que essas ferramentas tendem, às vezes, dependendo do momento em que você utiliza elas, simplesmente quebrar o nosso config.plit. Você também fica à mercê de, claro, apertar alguns botões que vão facilitar muito a nossa vida, mas às vezes vão gerar um belo de um caos na nossa vida, porque às vezes elas tentam fazer as atualizações, quebram o nosso config.plit, geram outros problemas na nossa EFI do OpenCore, e o nosso Hackintosh não buta, podem acontecer outros problemas que, enfim, geram dor de cabeça para a gente. Então, com toda certeza, esse método que eu utilizo é o método mais indicado e a metodologia que eu vou utilizar, que é como eu vou passar para vocês, eu tenho certeza absoluta que esse método aqui não é o mais simples, vai se tornar, sim, o mais simples para você fazer a atualização do teu OpenCore, da sua EFI, e deixar o seu Hackintosh afinadinho, redondinho e pronto para ser utilizado no dia a dia. Além disso, alguém tinha me perguntado sobre o meu dog, né, que eu mostrei alguns vídeos atrás, ele era pequenininho, uma cara de cachorro aqui que ia dar uma mudança, agora ele cresceu. Eu vou chamar, vamos ver se ele vai aparecer, e se não aparecer, eu vou lá buscar ele. Tesla! Venha! Ele tá me olhando aqui atrás. Venha, venha! Venha! Biscoitinho, biscoitinho, vamos, biscoito, quer biscoito, quer papá, venha, cara! Peraí, pessoal! Agora temos um novo apresentador, você tem que olhar para lá, Tesla. Para lá, cara, para lá! Ele, não sei se ele tá muito habituado a aparecer nas câmeras, mas é esse aqui, o Tesla, não tem um Tesla de verdade, mas tem o Tesla em formato de dog, ou hackindog, como quiseram chamar, e é esse cara aí, ele está gigantão, não vou erguer, tá pesando seus 30 quilos já, e não tá parando, mas vamos lá atualizar o Open Core e deixar o nosso Hackintosh 100% redondinho. E, pessoal, eu acabei esquecendo e cometendo uma gafe. Eu não me apresentei, né? Eu sou o Gabriel Luquina, seja muito bem-vindo ao Universo Hackintosh. Esse aqui é o integrante Tesla, é ele que me ajuda nas consultorias de Hackintosh, para quem precisa de Hackintosh para uso mais profissional, precisa ter aquele Hackintosh 100% redondinho. O cara não faz isso que eu fico... Enfim, não dá mais ouvido. Mas é isso aí, precisou, tá aqui embaixo, link na descrição para você acessar o nosso Discord. O nosso canal é recheado de conteúdo para você que quer aprender, de fato, a fazer Hackintosh, que é aprender todas as técnicas. E esse vídeo aqui ficou cheio de regras de ouro, que eu coloquei dentre diversas partes desse vídeo aqui. Então é isso aí, curta o vídeo, eu tenho certeza absoluta. Chegar ao final, você vai aprender bastante técnicas, bastante segredos ao final dele. Deixa aquele like maroto e bora para o vídeo. Vamos lá, a gente já está aqui na hora de trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o Hackintosh, e aqui dentro do Hackintosh, você pode vir aqui na Babut, e ele vai mostrar para a gente qual a versão corrente que eu estou utilizando. Nesse caso, é a versão 081, e a última versão disponível, então, que é a versão 082, que é a versão na qual a gente vai fazer a migração. Além da versão do Open Core, a gente também vai atualizar todas as extensões. As extensões, basicamente, são as casts, são os drivers, que trazem suporte aos nossos devices, como placa de áudio, Wi-Fi, e todos os devices que a gente utiliza aí no nosso Hackintosh. Notem que a maioria está em vermelho, justamente porque já tem versões novas, então a gente também precisa atualizar essas carinhas aqui. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou montar a minha partição da UEFI, notem que eu cliquei no botão direito e tem a opção Mount UEFI. Justamente porque eu tenho essa Quick Action instalada aqui no meu setup, mas caso vocês não tenham aí, eu deixo aqui embaixo na descrição o download dessa Quick Action, ela vem zipada, basta clicar duas vezes, vai abrir o arquivinho ali, clica duas vezes, tem a opção de install e já vai aparecer ali a opção de Mount UEFI para vocês. Então, após montar a minha partição da UEFI, para evitar que a gente atualize aqui dentro, direto, essa partição, a partição a quente mesmo, eu vou copiar ela aqui para o meu desktop, e como essa versão do OpenCore, que é a versão 0.32, mas as casts que vão ser atualizadas, elas têm aí relativamente uma alteração um pouco mais drástica, porque está sendo implementado o suporte ao macOS Ventura, então eu vou adotar esse modelo de copiar aqui para o meu desktop, depois você vai utilizar um pendrive com a cópia dessa UEFI, vai testar o boot e se tiver tudo ok, a gente copia novamente aqui a partição UEFI do nosso disco. Então, após copiar, vou até desmontar já a partição UEFI do meu disco, notem que eu tenho outras três partições aqui, que é o Windows, Labs e MacOS, mas tudo isso está dentro de um único disco. Então, se eu abrir aqui o disco Utility, a gente consegue confirmar essa informação, então eu tenho um NVMe plugado da data lá dentro do meu setup, tem a partição aqui do MacOS, tem a partição do Windows, e tem essa partição de Labs aqui, que eu uso justamente para fazer meus laboratórios, testar novas versões do MacOS, testar a coisa para trazer aí para vocês. Então, sabendo disso aqui, tenho minha UEFI no meu desktop, eu vou abrir ela, vou deixar ela aqui do ladinho, vou até excluir esse diretório Microsoft, porque ele é UEFI da própria Windows, como a gente não vai utilizar ela nesse processo aqui, não tem o porquê de ele estar aqui dentro. Além do OpenCore, a gente vai atualizar, como eu tinha dito, a gente precisa atualizar as CASTs também. Para saber quais CASTs que a gente vai atualizar, vocês acessam o diretório CASTs, a UEFI de vocês, e a partir daqui, a gente vai abrir o nosso navegador, e vai pesquisar uma a uma, para poder fazer o download, e verificar o que cada uma delas mudou, nessas novas atualizações. Então, a gente faz a pesquisa pelo primeiro item aqui, Apple.lc, acessa o repositório aqui da cidade inteira, dentro do GitHub, e quando a gente vem aqui na opção de releases, vocês podem clicar em latest, latest no caso significa última versão, e eles sempre vão mostrar para vocês aqui, um change log de todos os itens que foram mudados. Aqui, basicamente, para a Apple.lc, que é a CAST, que traz suporte aí, para as nossas placas de áudio, ele sempre acaba incluindo novos layouts, e novos suportes, a novos equipamentos. Então, aqui a gente consegue ver todos os layouts que foram adicionados, e além disso, também se teve mais alguma outra alteração. O que teve aqui bastante, é justamente isso aqui, que foram adicionadas novas constantes, referentes ao Mac OS 13, que é justamente o suporte ao Mac OS Ventura. Aí, basicamente, vocês veem aqui embaixo, baixo, na opção de release, que é a versão que a gente vai sempre utilizar, nas nossas EFIs. Mas, dependendo se você estiver utilizando aqui, no caso, o Chrome, ele pode aparecer essa mensagem, só clicar na setinha, e clicar em keep, ou até mesmo manter, dependendo, no caso, do idioma que estiver utilizando o seu navegador. A segunda CAST, a CPU TCC Sync. Eu vou abrir ela, vou abrir aqui o repositório, vou vir na opção de latest, e novamente, note que para esse cara aqui, a única alteração que teve, foi justamente acrescentar o suporte ao Mac OS 13, o Mac OS Ventura, não teve mais nenhuma alteração. Então, eu vou vir aqui, baixar a opção de release, e novamente, eu tenho que vir aqui, e fazer a opção de keep. Além dela, eu tenho a Lilo, então eu vou vir aqui, procurar por Lilo CAST, por ser até mesmo, um nome um pouco mais curto, vou acrescentar CAST aqui no final. Está aqui logo, o primeiro repositório, o primeiro resultado, que é o repositório do Lilo, dentro do Acidanteira, e aqui todas as alterações que tiveram. Eu noto que, por exemplo, eles adicionaram o suporte ao Mac OS 13, permitindo que a gente não precise mais, acrescentar o Lilo Beta All, lá no Boot Yards, nosso Open Core. Teve mais algumas outras coisas, referentes ao Ventura. Eles tiveram também algum outro suporte para quem utiliza IGPU de Skylake para a CAB Lake, fazendo o processo de fake ID para o Mac OS 13, e teve mais um outro suporte aqui, que basicamente tudo isso é referente ao Mac OS 13, a Mac OS Ventura. Então a gente vem aqui, baixa a opção de release. Lembrando que a Lilo, inclusive, é uma das CASTs que compõem 99, se não 100% de todas as nossas EFIs, porque ela faz parte do coração, do core de cada EFI, seja ela de Open Core e tudo mais, para dar vida ao nosso Hackintosh. Além da Lilo, eu tenho essa outra CAST, que no caso aqui é a Lucy, ela é referente à minha placa de rede. Esse cara aqui, ele não sofre atualização, já faz muito tempo, ele não é desenvolvido pelo time da assinanteira, e a última atualização que teve foi em maio de 2021, mas ela funciona para o Mac OS Ventura, nesse meu caso aqui, então eu não preciso atualizar ela. Outra CAST aqui é a NVMeFix, então a gente procura por ela, vem aqui no repositório, vem na opção de latest, novamente, a única alteração que teve na NVMeFix, foi justamente aqui o suporte ao Mac OS 13, a gente vem aqui e faz a opção de download, e para variar o Chrome sempre bloqueando, a gente vem aqui e faz o processo de keep. A SMC Processor, Super.io e Virtual SMC, elas vêm tudo em um único pacote, chamado aí no caso Virtual SMC, então basta a gente fazer a pesquisa por ele, vai ser sempre o primeiro resultado aqui, aqui a gente vai ter a lista de changelog, tudo que alteram nela, e novamente ela também teve um suporte mais simplificado, mas basicamente aí é o suporte ao Mac OS Ventura. Vou baixar aqui a opção de release, também tem que vir aqui fazendo o processo de keep, e a gente chegou aqui na última CAST, que é o Evergreen, também é uma CAST que compõe, acho que 100% de todas as EFI's, ela faz parte do core de toda a EFI de Hackintosh, nota que inclusive aqui já logou o primeiro resultado, se eu clicar aqui, inclusive nem abriu o repositório, já caiu direto na parte de releases, mas basicamente ele pode eventualmente cair aqui, você vem na opção de latest, e vamos vir aqui e fazer a opção de download da opção de release. Notem aqui a changelog, que basicamente é o suporte ao Mac OS 13, tem a parte de suporte a fazer o spoof, o fake ID para os processadores Skylake, para Cab Lake, teve mais uma outra coisa aqui, referente a parte de ajuste de brightness, no caso, a parte de ajuste de brilho, para alguns casos aqui, enfim, nem sei o que é esse último ajuste que fizeram aqui, mas muito provavelmente para quem utiliza o notebook, e quer fazer o ajuste aí das teclas de brilho, e enfim, fazer o funcionamento dessa feature aí no nosso Hackintosh. Aí com todos os arquivos baixados, falta a gente baixar o OpenCore. Para baixar o OpenCore, basta a gente pesquisar por OpenCore GitHub, vai ser logo o primeiro resultado, acho que caiu aqui no diretório do OpenCore, vem aqui na opção de latest, notem aqui, é justamente a versão 082, e novamente, aqui tem todo o changelog referente a essas alterações dessa versão. Aqui basicamente, é tudo referente ao Mac OS 3, ao Mac OS, no caso, o Ventura, que estão trazendo o suporte com essas novas versões. Uma alteração grande que teve é esse cara aqui, e lá no começo, quando saiu o Mac OS Ventura, a gente precisava mudar o Avoid Run Time Defrag de True para False, para poder botar nossas máquinas, começar a utilizar o Mac OS Ventura a partir desses betas, só que logo nas primeiras releases, que saíram aí, pré-release no caso, na versão 082, eles já ajustaram isso, e também teve esses outros ajustes. Então, se você quer, no caso, futuramente utilizar o Mac OS Ventura, esse passo aqui da atualização para a versão 082, ou até mesmo as outras versões, como se fosse do Open Core, vão ser extremamente importantes. A gente vem aqui, e faz a opção de release, e agora a gente já tem tudo o que a gente precisa para atualizar a nossa EFI. Então, eu vou deixar aqui minimizado a nossa EFI aqui do lado, vou abrir nosso diretório de downloads, aqui estão os arquivos que a gente baixou, já vou descompactar todos eles, primeiro, eu vou começar atualizando as nossas casts, apenas por facilitar mesmo, enfim, o processo, então, com as casts aqui desse lado, eu vou vir aqui, vou selecionar todas as casts, vou abrir todas elas aqui, a virtual SMC, as casts, vêm dentro do diretório de casts, diferente dos outros, que geralmente já vêm na raiz, quando a gente acaba descompactando, vou selecionar então a Evergreen, a SMC Super IO, a SMC Processor, virtual SMC, NVMe Fix, a CPU TSC Sync, a Lilo, e por último aqui, Apple ALC. Cuide que Apple ALC, tem no caso, Apple ALC U, e no caso essa, Apple ALC U não pode coexistir aqui com o Apple ALC, o nó tem apenas essa observação aqui, mas traz tudo para esse lado, faz o processo de replace, ou seja, o processo de substituição, todos os arquivos, e notem que agora aqui, eu tenho todos os meus arquivos atualizados, com exceção do Q, essa Lucy RTL, que é referentei a minha internet, que não tem atualização, ela vai continuar nessa mesma versão, e a USB Map.cast, que no caso é a cast, referentei ao mapeamento das minhas portas USB, que eu fiz lá atrás, quando eu criei a UEFI desse setup, e a gente não precisa ficar atualizando ela. Por último, a gente tem que atualizar no caso, a estrutura da UEFI aqui do Open Core, então eu vou voltar aqui no diretório da UEFI, que tem o diretório OC e o diretório boot, eu vou pegar esses diretórios aqui, que eu tinha descompactado, e até para facilitar, eu vou até excluí-os aqui, vou excluir os arquivos .zi, para ficar tudo limpo, vou abrir o diretório do Open Core, que a gente acabou de descompactar, x64, UEFI, e vou começar a substituir os arquivos. No caso, o diretório de boot, a gente pode substituir ele por inteiro, então eu venho aqui, faço o processo de replace dele inteiro. Já o diretório do AC, a gente não pode fazer isso, então eu vou abrir o AC, vou pegar o Open Core .efi, vou trazer aqui para esse lado, faço, é claro, o meu processo de replace, e depois a gente tem que atualizar também, o conteúdo que tem aqui dentro de Drivers. Então eu abro Drivers, eu tenho o Audio DXZ, Open Canopy, Open Runtime, e para quem fez a atualização recente, da versão 080, a versão 081, vocês vão ver que eu expliquei no vídeo anterior, justamente esse cara novo aqui, o Reset NV RAM Entry, que ele foi acrescentado à versão 081, e ele se mantém. Pode ter bem aqui no diretório de Drivers, do AC que a gente acabou de baixar, vamos pegar os mesmos arquivos, então Audio DXZ, Open Canopy, Open Runtime, e por último aqui, o Reset NV RAM Entry. Vou vir para cá, vou fazer o processo de replace, aqui do outro lado, basicamente, a gente já atualizou todos os arquivos e binários, do nosso Open Core, e por último que é a regra de ouro, e a cereja de todo o bolo, é o nosso config.plist, a gente tem que validar ele, para ver se vai estar tudo certo. Para validar ele, aqui quando a gente descompacta, o nosso Open Core, dentro do diretório de Utilities, tem esse cara aqui, o AC Validate, notem que ele vem justamente com o próprio AC, no caso com o próprio Open Core, e ele faz justamente a validação, do nosso config.plist, como que você utiliza ele? Abre aqui o Outpad, busca aí por Terminal, Terminal já vem embutido em qualquer versão do MacOS, que você está utilizando, para facilitar, a gente pega o AC Validate, arrasta aqui para dentro, ele completa com todo o caminho, até o AC Validate, e a gente faz a mesma coisa aqui, com o config.plist, aí ele vai preencher todo o caminho aqui, até o config.plist, e passando com o parâmetro, para o AC Validate, pressiona Enter, se tudo estiver certo, o que a gente espera, é que apareça isso aqui, no issues found, ou seja, que não teve nenhum problema detectado, caso aconteça outros problemas, ele vai listar aqui embaixo, e para você resolver, vou deixar um card aqui, ou um card aqui, não sei em qual lado que fica, e como validar esses erros, como corrigir todos esses erros, quais são os principais que acontecem, como que faz essas correções, mas fica tranquilo, que você vai deixar a tua EFI, certinha, 100% redondinha. Então no caso, a minha já estava validada 100%, vou fechar ela aqui, vou fechar aqui, o território da EFI, no qual a gente tinha descompactado, vou pegar a nossa EFI, que está aqui no nosso desktop, e antes de a gente testar ela, o que eu vou fazer? Vou abrir o AC, vou abrir o config.plist, notem que eu sempre abro ele com o propertree, que é a ferramenta indicada, pelo pessoal do acidenteiro, eu sei que tem outras ferramentas, como o cat, tem o AC configurator, só que se elas não tiverem aí, 100% redondinha, com os arquivos e binários, do nosso open core, ele acaba infelizmente, matando o nosso config.plist, gerando inconsistências, e aí às vezes acaba gerando um problema para nós, sendo que às vezes nem era necessário, gerar esse problema. Então eu sempre recomendo, que você utilize aqui, no caso o propertree, com ele aberto, vocês vão clicar aqui em root, com o botão direito, depois em collapse all, ele vai retrair todas as opções, aí fica muito mais fácil a gente navegar, e até mesmo se posicionar, aqui dentro dos arquivos de configuração, do nosso open core. Aí com isso, vocês vão vir aqui dentro de nvram, vão vir dentro de delete, e vão abrir essa chave, que termina aqui com 102. Note que no meu caso aqui, ela está na posição do meio, mas dependendo no caso de vocês, ela pode estar por primeiro, ela pode estar por terceiro, enfim, procurem a chave que tem o final 102, abram ela, e muitas vezes, vai ter apenas esse conteúdo aqui, RTC traço blacklist. No meu caso, eu acrescentei, no caso, open core traço virtual, isso aqui vai evitar, que quando você rebuta, tua máquina com essa nova versão do open core, ele não seja lá, decretado pelo hacking tool, aqui na aba de boot. Então, isso aqui acaba cortando, ou mal pela raiz, não acontece mais esse tipo de erro, mas se você não quiser acrescentar, essa chave, open core traço virtual, basta você fazer o reset nvram, lá pelo menu do open core, que também acaba resolvendo. E para você adicionar, essa chave aqui, caso você não tenha, basta selecionar a chave de cima, comand c para fazer a cópia, comand v para fazer a cola, ele vai duplicar a chave, aí você vai clicar duas vezes, e iria digitar aqui, open core traço virtual. Aqui ele ficou com duas chaves, não vou deixar essas duas chaves, vou deixar apenas uma chave, mas isso aí, elimina pela raiz, aquele problema de não atualizar, entre aspas, a versão do nosso open core. Então, feito isso, e feita nessas observações, a gente vai fechar o nosso config.plist, acabei de plugar ali, um pendrive, que na verdade é um pendrive, sim, um HD externo, no qual tem um monte de instalação aqui, do próprio macOS, outras versões do macOS, para poder fazer a instalação. Note, esse HD externo, inclusive eu tenho várias instalações aqui do macOS, e como ele já está formatado em GPT, eu vou clicar em cima de qualquer um desses itens, vou vir aqui em Quick Actions, e vou fazer o Mount EFI, justamente para abrir a partição de EFI, referente a esse HD externo. Note, que ela não tem nada, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha EFI, que está no desktop, que a gente acabou de atualizar, vou trazer aqui para dentro, a partição de EFI do meu HD externo, vou reinstalizar a máquina, e vou fazer o boot por ele. E não acaba por aí, vou mostrar mais, uma serie de no bolo para vocês, que vai fazer toda a diferença, quando vocês estiverem fazendo essas migrações do Open Core, então fica ligado. Aqui eu acabei de reinicializar, eu fiquei apertando F12, no caso da minha placa-mãe, que vai abrir, no caso, o boot menu. Aí para a tua placa-mãe, pode ser F8, pode ser F11, F10, vai depender de placa-mãe para a placa-mãe, ou você também pode entrar na BIOS dela, e selecionar, no caso da Open Drive, o teu HD externo para dar boot, nesse meu caso aqui, vou dar boot nesse UEFI OS ScanDisk Extreme, que é justamente aí, esse meu HD externo que está plugado. Seleciono Enter, pressiono Enter, quero carregar o menu do Open Core, após alguns instantes, está aqui já no menu do Open Core, note que até tem alguns instaladores do Mac OS, como eu mostrei ali no desktop para vocês. Note que eu tenho a partição do Windows, tenho a partição do Mac OS, e aqui se eu apertar a barra de espaço, ele acaba aparecendo a opção de recovery, e também aqui o utilitário da NVRAM. Note que agora, aqui embaixo, ele já aparece esse R e L, no caso de release, e aparece a versão 082. Deve estar aparecendo bem pequenininho para vocês, vou dar zoom, provavelmente vai perder a qualidade, mas aí já é um sinal que ele está botando pelo pendrive, por esse dispositivo externo, já está com o Open Core na versão 082. E mais um segredinho, aqui quando eu tivesse selecionado, no caso, o Mac OS, como é o primeiro boot que a gente vai dar, e eventualmente pode travar, pode acontecer alguma coisa, é importante a gente saber se vai acontecer esse problema. Se acontecer, ao contrário de aparecer naquela ícone da maçã para a gente ir carregando e possivelmente travar, a gente pode habilitar o modo verboso sem mexer no nosso Wi-Fi, simplesmente apertando a tecla Alt, mais a letra V, apertei isso, note que não aconteceu nada, mas quando eu pressiono Enter, vai lá, ele aparece aqui já o modo verboso sem a gente acrescentar aquela flag em menos V no boot args aí do nosso Open Core. Isso aqui vai funcionar somente para esse processo de boot. Nesse meu caso aqui, já ficou tela preta, já correu um monte de texto e vamos ver se vai carregar o Mac OS e vai lá, carregou o Mac OS e a princípio já deve estar funcionando. Para garantir que a gente utilizou esse Open Core, já mostrei para vocês ali no cantinho que estava, a versão 082, mas eu posso vir aqui, posso abrir no caso o Racking Tool. Aqui dentro do Racking Tool hoje teve na aba boot, notem que a versão corrente agora é a versão 082, a última versão é também a versão 082 e se eu vier aqui agora no item de extensões, que são as casts, já está tudo verde, mas para garantir, eu posso até clicar nessa setinha de refresh e vai verificar item a item novamente. Note que inclusive até a versão current dá até algumas alterações diferentes do que está instalado e do que é possível fazer download, mas se está tudo verde é porque está tudo atualizado, tanto aí as nossas casts, nossas extensões, que são os nossos drivers e motores para funcionar nossos devices, o nosso Hackintosh, quanto o nosso Open Core que a gente acabou de confirmar que a versão 082 está atualizada, mas não para por aí. Como a gente viu que está tudo certo, eu vou remontar a minha partição EFI aqui desse meu disco externo, ele pede a senha, vou digitar, vou abrir a partição, está aqui a minha EFI, vou trazer ela para o desktop, até podia ter deixado apenas a cópia dela no desktop em vez de fazer essa manobra de montar a partição aqui e extrair ela novamente, mas não tem problema, monto ela aqui de novo, vou vir aqui na minha partição EFI referente ao meu disco interno, no caso, o disco Mac OS, vou abrir ela, digitar a senha ali, procedimento padrão, está aqui a EFI antiga, eu posso excluir ela, vou pegar a minha EFI, vou trazer aqui para dentro essa versão atualizada, notem que eu fiz a exclusão dela, ela foi para a lixeira, eu tenho que vir aqui, além dos outros itens que eu excluí, ela também no caso está aqui, eu tenho que vir e fazer o processo de desvaziar a lixeira, possivelmente pode até mesmo faltar espaço na partição EFI de vocês, porque ela pode variar de 100 ou a 200 MB, dependendo de como você fez a instalação em dual boot ou algo nesse sentido, então está aqui atualizado, posso ejetar meu HD externo, não tem mais nenhuma EFI nele, ele já está até mesmo desconectado, a gente pode reinstalizar essa máquina e estará tudo certo aí o nosso Hackintosh. E chegamos ao fim de mais um vídeo, chegamos ao fim de mais uma atualização de Open Core, Hackintosh e tudo mais, se você prestou muita atenção nele, você viu que eu excluí a minha EFI anterior, coloquei a nova, estou aqui dentro da EFI anterior, tinha a minha EFI do Windows, eu não consigo mais botar o Windows, mas a gente não precisa nem reinstalar o Windows, a gente precisa somente regerar a EFI do Windows, então eu vou deixar um cardzinho aqui, aqui, enfim, onde aparece esse cardzinho de como recriar essa EFI do Windows, coisa rápida, simples de ser feita e é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos, valeu, falou, fui! E aí